Se você me acompanha faz um tempo, você já sabe muito bem que eu não gosto dessa nova era de FNAF. Eu odeio FNAF Security Breach, eu até gosto da DLC, que é o FNAF Ruin, que tem a Cassie, mas tem algumas coisas ali que me incomodam muito, como por exemplo aquela máscara, que a Cassie fica atravessando parede quando ela usa aquela máscara, é um negócio muito esquisito. Eu até gosto de FNAF Help Wanted 2, só que tem algumas coisas ali que me incomodam muito em questão de história, porque é muito confuso. Bom, eu não gosto dessa nova fase de FNAF, mas eu não largo FNAF porque eu gosto, eu amo, eu gosto de verdade desses jogos, dessa franquia. Então independente de recentemente não ter tido muita coisa boa, eu ainda fico ali esperando até vir alguma coisa bacana, como por exemplo esse Intude Pit que vai sair, eu acho que vai ser um negócio legal, um negócio bom que vai refrescar um pouco a franquia. Mas enfim, o foco desse vídeo aqui é conversar sobre o porquê que muita gente tá largando FNAF, porquê que muita gente não gosta mais de FNAF por conta das coisas novas que vieram, e principalmente porque tem tanta gente que fala, pra mim, FNAF acabou no 6. Você sempre vai achar um comentário assim, seja no Twitter, seja no TikTok, no Instagram, no YouTube, qualquer coisa que se relacione ali com FNAF, com os novos jogos, muitas vezes você vai ver algum comentário assim, falando, ah, pra mim FNAF acabou no 6, o resto é uma bosta. Sempre vai ter comentário assim, cara, sempre. Existem várias reclamações em cima dos jogos novos, seja, estão fazendo porque quer dinheiro, vê que a franquia dá dinheiro, então vão ficar fazendo um monte de jogo vagabundo, e por isso que Security Breach é do jeito que é. Tem também a reclamação de, pô, o final de FNAF 6 ele é tão bom, ele é tão legal, é um final tão bom pra acabar a franquia, os cara vai e mete mais 500 jogos depois, é, é até compreensível. E, bom, eu acho que o mais óbvio que é o que a gente vai conversar hoje é, tá muito diferente. Os novos jogos de FNAF, eles são muito diferentes do que FNAF sempre foi, e é por causa disso que muita gente não tá gostando. O que é FNAF, pra início de conversa? FNAF é um jogo que se baseia em animatrônicos possuídos por almas de crianças, tentando te pegar e você tendo que sobreviver até o final da noite. Todos os FNAFs do FNAF 1 até o FNAF 6 são assim. Sim, até o Sister Location. O Sister Location ele é bastante diferente dos outros FNAFs também, mas é um diferente que muita gente gosta, porque a alma, a essência de FNAF, ela ainda tá ali no Sister Location. Ainda tem animatrônicos possuídos por almas de crianças, você ainda tem que aguentar até o final da noite. Tá ali, sabe? Tá ali. Ainda são cinco noites com o Freddy, não, deveria ser cinco noites com a Baby, né? Esse nome não faz tanto sentido mais se você parar pra pensar, tipo, você não tá cinco noites com o Freddy lá no Sister Location, você tá cinco noites com a Baby. Mas tá bom, né? Tá bom. Se vocês pararem pra pensar, esse nome não faz sentido nem com o Security Breach, porque como assim cinco noites com o Freddy? A gente fica uma noite lá dentro só. Mas enfim, vamos voltar pro foco aqui. Muita gente ama FNAF 1 até o FNAF 6. Tem gente que não gosta do Sister Location pelo fato dele ser diferente mesmo, mas não dá pra negar que a essência de FNAF tá ali. Tem que sobreviver até o final da noite, você fica ali cinco noites sobrevivendo, e tem que encarar esses animatrônicos possuídos com almas de crianças. Por que que muita gente não gosta dos novos jogos? Porque ele não parece FNAF. Mano, tem vírus. Tem vírus, tem hackeamento, o Gregor é um mestre hacker do caralho, a roupa da Venni, mega tecnológica, que não sei o quê. O que que aconteceu? Tipo, o que que aconteceu? O Mímico também, vamos lá, vamos falar do Mímico. Cara, o Mímico, ele não é um bicho possuído por porra nenhuma. O Mímico, ele tem uma IA corrompida, digamos assim. Ou seja, o novo vilão de FNAF, ele não é um bicho que tá possuído. Ele é só um bicho com inteligência artificial fudida. E é por isso que tem gente que não tá gostando, por causa que não tá mais ali a essência de FNAF. Não tem criança possuindo animatrônico, não tem um vilão pica, que o William Afton é um vilão pica. Todo mundo amava o Springtrap, todo mundo gosta do Springtrap. Se você coloca o Mímico perto do Springtrap, você vê o quão sem graça o Mímico é perto dele. Cara, não tem. O Mímico é só uma inteligência artificial ali que tá com defeito. É um bicho que apanhou do criador dele, ficou com raiva e ele saiu matando todo mundo. Não tem muito o que falar sobre o Mímico. Então, resumindo, o maior fator pras pessoas não estarem gostando dos novos jogos de FNAF é porque tá muito diferente do que FNAF era, com esses negócios de vírus, de hackeamento, de inteligência artificial, desse negócio meio futurista e tudo. Não tão gostando. Aquela máscara da Cass é um ótimo exemplo, aquele bagulho é ridículo. Eu falo pra vocês, aquele bagulho é ridículo de ficar atravessando parede, de ficar alterando a realidade das coisas. Aquela porra daquela máscara, ela é ridícula. Eu odeio aquela máscara, de coração. Pra mim não faz sentido nenhum aquele negócio. Aquele negócio não tem nada a ver com o FNAF. Nada. O Scott Carlton chapou na hora de criar aquela máscara lá. Ainda assim, eu gosto da DLC. A DLC é legal, mas aquela máscara é coisa de chapada. Mesmo com todas essas diferenças, eu ainda tô aqui acompanhando, eu gosto de algumas coisas, Eu não odeio tudo. Exemplo, eu gosto dos animatrônicos Glenn Rocks. Eu gosto do Mímico também. Eu tiro sarro dele, mas eu gosto dele. Tipo, a perseguição dele no FNAF Ruin foi um bagulho muito legal. Tipo, eu fiquei tenso. Eu fiquei com medo genuinamente dele vindo atrás de mim. Então eu gostei dele. E eu gosto do fato de ele ficar vestindo roupas de outros bichos, de ele imitar a voz. É um negócio que eu gosto. Eu gosto dessas coisas do Mímico. Então, tipo, por mais ruim que tenha que FNAF esteja atualmente, tem coisas ali que meio que dão uma salvada e que dão uma esperança de ter coisas melhores no futuro. Eu vou pegar uns exemplos aqui pra vocês. Vamos lá. De coisas que eram uma coisa antes, mudou, e muita gente não gosta mais. Vamos pegar um anime. Naruto. É um ótimo exemplo. Eu tô vendo bastante Naruto recentemente, então é um ótimo exemplo pra eu falar agora. Vamos lá. Muita gente gosta de Naruto. Muita gente gosta de Naruto Shippuden. Mas muita gente odeia Boruto. E por que que muita gente odeia Boruto? Porque é bem diferente do que Naruto era. Por causa que agora em Boruto tem esse negócio do clã Otsutsuki. Eu não sei falar esse nome direito. Me perdoem. Mas tem esse negócio do clã Otsutsuki. E muita gente não curte muito. O povo já não gostava muito da Kaguya. Por que que o povo vai gostar do clã dela? Não tem porquê, né? Vamos ser sinceros. Então muita gente não gosta e prefere fingir que Boruto nem existe. E também porque tem muitas diferenças nos personagens de Naruto que em Boruto parece que, sei lá, os caras fizeram de qualquer jeito. Porém, mesmo que Boruto seja muito diferente de Naruto e Naruto Shippuden, eu tô vendo ultimamente que tem bastante gente gostando falando que tem coisas legais e eu não duvido que tenha. Deve ter coisa legal em Boruto também. Então mesmo que esteja diferente ainda tem pontos positivos e ainda pode melhorar no futuro. O anime Boruto, no caso. Outro exemplo que é um exemplo que eu vou saber falar melhor porque por mais que eu goste de Naruto eu não sou mega fã de Naruto um negócio que eu sou mega fã é Resident Evil. Eu amo Resident Evil. Resident Evil é o quê? É um jogo de... No começo, pelo menos, era um jogo de zumbi. E hoje em dia muita gente não gosta porque não tem zumbi. O último Resident Evil que é o Village eu amo ele eu gosto muito dele mas muita gente odeia porque tem vampiro tem lobisomem tem coisa muito diferente de Resident Evil. Então muita gente não gosta. Eu amo Resident Evil Village. Eu falo aqui eu amo Resident Evil Village eu amo Resident Evil 7 que muita gente não gosta também por causa daqueles mofos que tem lá em Resident Evil 7. Eu gosto. Eu gosto pra caramba. Opa, opa. Desculpa interromper o vídeo mas é que eu queria anunciar pra vocês que agora o canal tem um Seja Membros. Se algum de vocês aí tiver interesse em ajudar o canal financeiramente de verdade mesmo eu ficarei eternamente grato. Com esse dinheiro inclusive daria pra fazer mais thumbis desenhadas aqui pro canal e deixar o canal com uma estética bem mais bonitinha e agradável pra vocês. Se vocês tiverem algum tipo de interesse abram o Seja Membros e vejam os preços que estão disponibilizados ali. Enfim, vamos voltar pro vídeo. Bora lá. É mais um desses casos de é muito diferente do que era antes mas não significa que possa melhorar no futuro. Outro caso de anime de novo é Dragon Ball. Dragon Ball Z e Dragon Ball Clássico são maravilhosos. Muita gente gosta muita gente ama. Muita gente também gosta de Dragon Ball Super mas tem muita gente que não gosta. Por quê? Super Saiyajin tem deus de cabelo azul cabelo roxo extinto superior de cabelo branco deuses da destruição anjos tem uns negócios em Dragon Ball Super que em real incomoda muita gente porque é muito diferente do que era. No começo de Dragon Ball Clássico o Goku é isso aqui e no final de Dragon Ball Super o Goku é essa porra aqui ó significa que é ruim? Não só é muito diferente do que costumava ser e pra mim FNAF tá exatamente desse jeito aí. Esses três exemplos que eu citei pra vocês Naruto Resident Evil e Dragon Ball os três tem a mesma coisa praticamente eles eram um negócio que todo mundo amava e depois vieram coisas novas que muita gente ainda gosta mas tem muita gente que não curte muito e FNAF pra mim tá desse jeito, cara. Eu posso detestar a Security Breach mas o tanto de gente que ama esse jogo de coração e defende ele com unhas e dentes vocês não tem noção é absurdo tem muita gente que ama Security Breach tem muita gente que ama Help Wanted 2 mesmo com os defeitos da história dele então tipo é mais questão de gosto pra mim não tá legal pra mim FNAF atualmente tá bem 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 medíocre mas não tá péssimo horroroso tenebroso sem salvação Into the Pit vai vir aí e pra mim vai ser um ótimo jogo o segundo filme de FNAF provavelmente vai ser 10 vezes melhor que o primeiro porque vão ouvir as críticas que foram feitas ao primeiro filme e vão melhorar no segundo a questão aqui é tudo que tá ruim pode melhorar tudo que tá medíocre também pode melhorar e é por isso que eu não largo FNAF de jeito nenhum jogos que eu largaria por exemplo é Garden of Bambam eu nunca fiz parte mas se eu fosse um mega fã de Garden of Bambam eu largaria essa bosta por quê? porque os caras não buscam melhorar dá pra ver escancarado que os caras querem se manter na mesma merda sempre sempre e sempre pra mim FNAF não é assim pra mim FNAF é só uma fase ruim uma fase medíocre que FNAF tá passando atualmente que vai melhorar no futuro e é por isso que eu amo FNAF por isso que eu não largo FNAF de jeito nenhum porque eu sou um fã esperançoso que acho que vai melhorar no futuro igual todas as outras coisas melhoraram Boruto não é tão ruim assim quanto muita gente acha Boruto tem muito ponto positivo Dragon Ball Super é maravilhoso tem muito ponto positivo também e os novos Resident Evil eles não são de todo ruim são muito divertidos e pra mim o jogo tem que ser divertido ele tem que entregar o que ele promete diversão e pra mim Resident Evil Village e Resident Evil 7 eles entregam diversão e eu espero que FNAF em Tudepit entregue o que eu tô esperando um jogo muito bom de FNAF sem complicação um jogo simples ali que vai divertir bastante e talvez dar alguns sustinhos é isso o que vocês acham pra vocês FNAF não tem salvação pra vocês FNAF é uma bosta comenta o que vocês acham aí enfim esse foi o vídeo de hoje e agora vem a mesma conversa de sempre vê os outros vídeos do canal se inscreve deixa o like compartilha e é isso daí a gente se vê no próximo vídeo um beijo um abraço pra vocês e até a próxima tchau 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 Tchau